Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você que está comigo aqui no canal, mais um Salmo Modiando com a Val, roda a vinheta aí Chiquinho, por favor meu amor. Isso mesmo, 12º domingo do tempo comum, ano B, o Salmo responsorial, o Salmo 107, 106. Gente, maravilhoso esse Salmo, dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque é eterna, é a sua misericórdia. Muito obrigada você que está comigo aqui no canal, você que deixa os seus comentários, você que está inscrito no canal, ainda não está inscrito, está chegando agora aqui no canal, então vem, vem, vem cá comigo, não deixa a Val sozinha não, é aqui mesmo o seu lugar, para aprender a cantar o Salmo é aqui com a Val, tá bom? O Salmo Dominical, do 12º domingo do tempo comum, ano B, Salmo bonito com 4 estrofes, não tem flexa, não tem verso duplo, são 4 estrofes de 4 versos em cada estrofe, então vale a pena você continuar aqui comigo que você vai aprender a cantar. Você que está chegando agora, vou explicar como que funciona o Salmo Modiando com a Val. Sempre o Salmo Modiando com a Val são os Salmos Dominicais, tá bom? O Salmo de domingo, tá certo? Então o que acontece? Primeiro eu canto uma vez o refrão, que quem vai cantar o refrão a primeira vez é o salmista, é você que canta, tá certo? A segunda vez que eu for cantar, eu vou repetir esse mesmo refrão, só que é para fazer a voz da Assembleia, a comunidade que vai cantar. Então primeiro o salmista canta, em segundo lugar vem a comunidade cantando. O salmista canta e a comunidade repete, tá certo? Depois de cada refrão, entra o salmista cantando as estrofes. Então ele canta a primeira estrofe todinha, a comunidade canta o refrão. A segunda estrofe, a comunidade canta o refrão. E assim consecutivamente, tá bom? É assim que funciona o salmo. Para entender melhor, vem comigo. Vem sempre comigo. Se você cantar e gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos aí, tá bom? Vamos lá? Bora lá, vamos começar pelo refrão. Daí graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A tonalidade está em fá maior. Nossa, Valquíria, ficou alto demais em fá. Canta em mi, canta em ré maior, a tonalidade mais confortável para você. Para mim aqui está em fá maior, tá certo? Vamos lá? Daí graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Agora a comunidade repete. Daí graças ao Senhor porque ele é bom, porque ele é bom, porque ele é bom. E o salmista cantando a primeira estrofe. O salmista cantando a primeira estrofe. Os que chocam o altar, os que chocam o alto mar, com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas. Testemunharam os prodígios do Senhor. Testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Assembleia. Assembleia. Cantando a primeira estrofe. Cantando a primeira estrofe. Detemunharam os que chocam o alto mar. Dizemunharam os prodígios do Senhor, para ir comerciar nas grandes águas. E o salmista cantando a primeira estrofe. A terceira estrofe, o salmista, tá bom? A comunidade, dá graças ao Senhor porque levou, porque é eterna, é a sua misericórdia. A quarta estrofe, alegrarão-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejados conduzir. Agradeçam ao Senhor por seu amor, e por suas maravilhas entre os homens. O refrão cantado pela comunidade, dá graças ao Senhor porque levou, porque é rebelde, é a sua misericórdia. Certinho, gente? Se você está gostando do vídeo, faz o seguinte, aí embaixo desce o vídeo aí, tá escrito assim, olha, valeu. Então, tem um cifrão aí, se você quiser contribuir financeiramente com o meu canal, é só entrar aí, tá bom? Clica no valeu, e você dá a sua contribuição aqui pro canal. Valquerito sem dinheiro, não tem problema, inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tá ajudando da mesma forma, tá ok? Vou cantar inteirinho agora o salmo pra você, tá? Dá igrejas ao Senhor porque Ele é amor, porque Ele é eterna, é a sua misericórdia. Os que sucam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dá igrejas ao Senhor porque Ele é eterna, porque Ele é eterna, é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto, aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavão. Dá igrejas ao Senhor porque Ele é eterna, porque Ele é eterna, é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade, transformou a tempestade em bonança, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dá igrejas ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna, é a sua misericórdia. Alegrejas ao Senhor, alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduzir. Agradeçam ao Senhor por seu amor, e por suas maravilhas entre os nomes. Dá igrejas ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna, é a sua misericórdia. Que coisa linda, né gente? Bonito o sol? Diz aí pra mim se você gostou. Aproveita, dá um onde você tá falando, escreve aí pra mim, tá bom? Um grande beijo pra você, até a próxima semana com mais um Salmo de Ando com a Fala. Tchau!